Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vamos para o quinto gameplay ou seja, o quinto mundo do jogo Samsara, que é esse jogo que vocês estão vendo aí, um jogo de quebra-cabeça e já quebrou uma cabeça mesmo, já quebrou uma cabeça aqui várias vezes para passar algumas fases aqui e como vocês podem ver agora pessoal, tem elementos novos aqui no jogo, que agora os objetos aqui não são somente de madeira eu acho que são de ferro, está parecendo ferro e conforme vocês podem ver aí, se fosse de madeira o que iria acontecer? ele ia cair aqui, aqui na base, aqui no chão aqui e esses prateados aqui, eles ficam no ar porque aqui embaixo ele tem um apoio então ele fica mais ou menos na mesma posição ali, então primeira fase aqui, como vocês podem ver, acho que é isso aqui está fácil, bem fácil a primeira sem muitos segredos quer dizer, sem nada de segredo e agora a gente está jogando mais com a sombra dela, como vocês perceberem também, vamos para a segunda uma versão aí opa não sei se vocês perceberam aqui, mas tem algumas referências aqui que eu não gostei muito aqui não, isso aqui isso aí é complicado, hein então vamos lá como vocês puderam ver aí ele não cai embaixo tá, como cai a madeira isso aí segunda também fácil, 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 não tem segredo bem simples de passar essa e vamos para a terceira agora, eu acho que esse mundo vai ser bem simples de passar, pelo que eu estou vendo aqui vamos ver olha o lugar que parece lá parece um disco voador ali teve alguém abduzido ali não sei se vocês perceberam eu nem tinha notado nessa nas outras anteriores se é que não sei se teve também mas vamos lá é, essa parece que está um pouco difícil aqui essa parece que está vamos ver tá, aqui não vai dar bom, aqui foi vamos ver aqui também foi isso aqui, vamos ver não, aqui não deu é, esse aqui está um pouco estranho, vamos ver tá, aqui foi aqui foi beleza hum, rapaz, esse está um pouquinho difícil, hein não, aqui não vai dar não caiu agora foi vamos ver vamos ver se vai aparecer o disco voador de novo agora estamos na quarta não, agora não apareceu o disco voador não então, beleza agora aparecendo de madeira aqui, ó como vocês podem ver aqui então, vamos ver É se fosse aqui dava certinho Só que Não foi aqui não Aqui dá Só que Rapaz, isso aqui está difícil Vamos lá de novo Eita, nós Beleza, agora vai Cinco agora Beleza, agora a gente Aqui a gente tem Vamos ver, não deveria fazer É Bom, ele vai entrar no azul Vai sair nesse azul aqui Então Aqui não dá Aqui também não dá Esse dá Será que isso daqui segura Os blocos Para não cair Beleza, entrou aqui Saiu aqui, subiu, desceu É isso aí Se não cair os blocos Vamos ver Show de bola Show de bola A gente conseguiu A gente conseguiu Agora é o 6 Olha o disco voador de novo Quer ver o carinha sobrevido Produzido Olha o joguinho cabuloso Isso aqui Olha o númerozinho aqui Que eu não gosto Se não é cor de Deus não Bom, acho que vai ter que entrar no azul Sair aqui nesse azul Para entrar no vermelho E sair no vermelho E ir para lá Rapaz Aqui está meio Aparentemente aqui Beleza Entrou, saiu no azul Agora Vamos ter que achar Não Caramba, velho Não Aqui dá Beleza Aqui dá certinho Só que tem um porém Vamos ver aqui Ele cai E daí já não dá Ah tá Agora a gente coloca Essa aqui escorando Aí Vem aqui Entrou no azul Saiu aqui Subiu Desceu Entrou no vermelho Saiu no vermelho Subiu Desceu Show de bola Isso mesmo Entrou Entrou Saiu Número 7 Aí sim Número 7 Beleza Entrou aqui Saiu aqui Tá Aqui ele não vai entrar Então tem que colocar uma Aí o negócio Não, acho que tem que ser aqui Senão ele não vai Senão ele cai Tem que ser aqui Beleza Papau Pau Entrou aqui Saiu aqui Subiu Entrou aqui no vermelho Agora temos que colocar Alguma coisa aqui Para ele Escorar ali Então eu acho que vai ser Esse grandão aqui Deixa eu ver O certo seria aqui Só que ele não vai parar Porque aqui não tem nada escorando A gente coloca um escor aqui Lá parou Só que também não vai adiantar nada Porque Acho que vou ter que colocar um escor aqui Aí Ué Não entendi Por que não deu Ah não Tem que Nossa Que não dá Rapaz Agora O certo seria aqui O certo seria aqui Tá Beleza Só que esse aqui Ele não pode Ah tá Já achei solução Beleza Entrou no azul Saiu aqui Entrou no vermelho Saiu aqui Tá Agora temos que achar Um caminho Para cima Aqui Moleque Acho que é aqui Não Entrou aqui Saiu aqui Subiu Entrou no vermelho Saiu no vermelho Subiu É isso mesmo Vamos ver É isso aí Oitavo agora Oitavo 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 E o último Ah ela voltou agora A original voltou A original e a sonda Vamos ver Tá Essa parede ela vai cair Tá rapaz Que tá difícil agora Tá não Ela tem que cair Porque daí Ela caindo Ela vai entrar aqui Então a gente tem que colocar Vai ser isso aqui Pra escorar Ela vai cair aqui Pra ela entrar Beleza Entrou Entrou aqui Pra Pra original Acabou Daí essa daqui Vem Vai ter que passar aqui A gente vai ter que colocar Alguma coisa aqui Então vamos lá Eu acho que é aqui Beleza Foi lá Entrou no azul Saiu no azul Vem aqui Bateu Voltou Volta no azul De novo Saiu no azul Vem aqui Subiu aqui Subiu aqui Aí vai ter um buraquinho Aqui que vai Ih esse buraquinho Pra ela não cair Ah tá Vamos ver Beleza Subiu aqui Subiu aqui Subiu aqui Tá Não dá Tá Então é pra cá Só que encaixa aqui Se encaixou ali Não Não encaixou Vamos ver Rapaz E pior que É aqui É o único lugar Que tem aqui Só que ele não segura Ah Pera aí Acho que é isso aqui Que tem que colocar Ah Moleque Agora colocamos aqui Ah Isso mesmo Vamos ver aqui Beleza Veio aqui Caiu Entrou aqui Essa aqui Vem aqui Entra aqui no azul Saiu no azul Bate Volta Entra no azul De novo Sai no azul Vem aqui Sobe aqui Sobe aqui É isso mesmo E passamos o mundo 5 Estamos aí agora Com um novo mundo Então por enquanto Vamos ficando por aqui Já já voltamos Para o mundo No caso esse É o mundo 6 É isso aí galera Então Até mais Tchau Tchau